Música Culinária em Evidência Oferecimento Formabela Arte de Estar Música 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 Culinária em Evidência Várias vezes a gente já gravou com os nossos apoiadores, com as pessoas que participam do programa, inclusive Mery Magalhães já passou por aqui, Nelly que é nossa sócia já passou por aqui, eu ainda não cozinhei mas prometo cozinhar, Beira Mar nosso cinegrafista também já prometeu cozinhar, mas hoje é a vez de Fábio Chiodini ele que é apresentador do nosso quadro Saúde em Boa Forma, claro não poderia ser diferente do que uma receita fit, uma receita pra você não engordar digamos assim, ou você vai explicar melhor aí pra gente? Fábio, coisa boa recebê-lo aqui no nosso quadro. Pô, pra mim é uma satisfação muito grande, né, você sabe que eu sou teu fã né, então pra mim é uma satisfação imensa participar, e como você falou, uma receita fit, né, até porque depois vai pro YouTube, então os meus seguidores eles vão pegar no meu pé, então eu calculei as calorias, tudo isso eu vou estar falando aqui pra vocês, pra realmente tentar fazer alguma coisa que seja saudável mas também gostosa, né, pra ser um atrativo né, porque a comida eu sempre digo, ela tem que ela começa pelo processo visual né, bonita visualmente pra se tornar atrativo, o cheiro tem que ser bom e por último, o paladar, então de repente você pega aquele frango sem graça, você olha já não dá fome, e aqui a gente vai tentar fazer de maneira que seja gostosa, além de saudável vamos lá, essa receita que você vai preparar rende quantas porções, e você como personal trainer, enfim dessa área aí da saúde, vai saber também passar calorias, enfim, índice glicêmico, tudo mais, desse prato então, a princípio aqui, as medidas que eu peguei, cada porçãozinha, ela vai dar em torno de 300 calorias para os ingredientes que eu coloquei aqui então, se a pessoa acrescentar alguma coisa mais, depois eu até vou dar a opção, porque a gente vai gratinar, pensa que delícia que vai ficar o queijo, a gente já aumenta um pouquinho então, essa ingesta calórica, essa demanda calórica, mas talvez para aquele dia do lixo para aquela opção que, né, que as pessoas acabam querendo dar uma extrapolada, dar uma jacada, não é uma jacada tão profunda assim então, pode ser feito tranquilamente Tá certo, Fábio, muito bem, a gente vai começar então com os ingredientes, a gente sempre grava esse quadro aqui pela manhã, já vai servir de meu almoço hoje também, vamos acompanhar então os ingredientes necessários, e logo na sequência, o passo a passo dessa receita de escondidinho de mandioca com frango para a massa 500 gramas de mandioca cozida com sal e amassada com garfo 1 ovo 50 ml de leite desnatado 3 colheres de sopa de farinha de aveia salsinha a gosto e sal a gosto para o molho 1 cebola picada 1 dente de alho picado 300 gramas de frango desfiado 1 xícara de molho de tomate 2 colheres de sopa de requeijão light e 2 colheres de mostarda Bom pessoal, vamos começar então então aqui a gente tem os ingredientes vamos primeiro para a massa, né? que é o mais importante então aqui eu tenho a mandioca então eu vou colocar aqui numa vasilha um pouquinho mais profunda para não fazer sujeira e depois ela vai voltar para cá a princípio a gente vai amassar com o garfo essa mandioca que já está cozida dá um pouquinho de trabalho para amassar mas vamos lá assim a gente já treina os braços, né? para deixar mais fácil para amassar mais ou menos uns 50 ml de leite eu recomendo que vocês coloquem de pouquinho em pouquinho para não sobrar senão vai ficar muito melecado vai ficar aguado, tá? eu posso então já acrescentar o ovo é um ovo inteiro com gema e clara para quem tem nojinho da gema pode tirar mas a gema é bom a gema é super saudável a gente tem um pouquinho daquele mito com relação ao colesterol não é uma gema que vai fazer diferença então olha só pessoal como eu tinha falado para vocês dá uma filmadinha aqui uma aproximada Fernando, ó ela está numa consistência para de purê mesmo está vendo? ficou um pouquinho, né? de alguns pedaços maiores mas não tem problema e olha só eu coloquei menos de 50 ml então o purê aliás a mandioca ficou bem cozida então eu separei aqui para vocês a farinha de aveia eu vou colocar a princípio três colheres de sopa tá? então duas três ela já vai dar uma encorpada digamos assim na massa posso colocar sal então eu vou colocar sal a gosto então vamos lá então agora a gente vai colocar o restante dos ingredientes eu separei aqui salsinha e aí você também pode colocar a gosto e orégano eu separei aqui exatamente uma colher de sopa rasa e aí finalizamos a massa então a parte da massa que mais dá trabalho realmente é só o amassar a mandioca só porque ela está prontinha bom e agora então para começar o molho que também é bem simples de fazer vamos colocar panelinha aqui nós vamos refogar os temperos para refogar eu recomendo que vocês coloquem um pouquinho de água e não é azeite viu? é água então se é fit não é para colocar azeite aí eu tenho aqui separados já um pouquinho de alho picadinho e cebola cebolinhas também está cortada em pequenos cubinhos a gente joga então nosso molhinho de tomate e aí a gente vai deixar fervendo por quatro minutos para depois acrescentar os temperos finais no molho então quando ele estiver quase chegando no ponto a gente acrescenta o frango que lembrando já está cozido e separadinho em tiras né e eu vou colocar agora duas colheres de requeijão light para dar mais uma encorpada no nosso molho bom pessoal então aqui eu até tinha separado mostarda que a gente poderia colocar porque esse é o momento de temperar o molho né enquanto ele está aqui os temperos vocês podem usar a criatividade de vocês bom pessoal então temos a massa pronta e aqui dentro da panela eu não tirei ainda o nosso molho você pode optar ou colocar a massa dentro do molho ou o molho dentro da massa eu vou colocar aqui dentro do molho aproveitar porque a panela está muito quente para tirar então eu só vou tirar e agora é só misturar dá para fazer essa gorobinha bem misturada mesmo tá terminando aqui com muito cuidado vamos despejar agora naquela vasilha nessa vasilha bonita que vai para o forno gratinar e agora por último eu resolvi dar uma engordadinha no prato então um queijinho ralado parmesão para dar uma carinha mais bonita não vamos não vamos exagerar então agora pessoal a parte mais fácil que é levar ao forno por aproximadamente em 3, 4 minutos que é só para gratinar o forno aqui já está pré-aquecido vamos esperar então então chegado o momento deixamos aqui 4 minutinhos ai está quente cuidado para retirar na hora de retirar a cara está boa cheirinho também e agora vamos servir para ver se a Susan gosta pronto então já deixei preparadinho aqui vamos ver se a Susan aprova Susan por favor faz uma cara de quem gostou vou ver eu sou sincera eu sou sincera